Acompanhada do presidente Lula, a candidata do PT Dilma Rousseff fez campanha na região da BC Paulista. Lula fez o discurso mais longo do comício. Mesmo com a vantagem nas pesquisas, Dilma disse que ainda é preciso muito trabalho até as eleições e prometeu investir em saneamento. Eu considero uma das minhas missões colocar metas para o Brasil universalizar saneamento urbano, por exemplo, água tratada e esgoto sanitário.